Música E aí pessoal do canal Fabrício Mendes do Campo Beleza Estamos passando aqui para avisar para vocês Estamos fazendo parcerias e divulgações Para você que quer divulgar a sua empresa, a sua marca É só entrar em contato com a nossa equipe Vamos deixar aqui abaixo os números para contato E as plataformas para contato As plataformas que nós temos para divulgações dos trabalhos de vocês A gente tem aí no Youtube A gente tem os shorts, tem as histórias do Youtube Tem os vídeos que a gente posta A gente pode estar divulgando também os trabalhos de vocês Também temos a comunidade do Youtube A gente pode estar divulgando também os trabalhos de vocês A gente também tem o Instagram A gente pode estar divulgando os trabalhos de vocês lá Temos também o WhatsApp e o Facebook para estar divulgando os trabalhos de vocês Olá galerinha do canal Fabrício Mendes, Vida no Campo Beleza Pessoal, começando mais um vídeo aqui para nós Olha, os carneiros aí tudo comendo O preto moreno Estão dois carneirão, então Olha o pescoço desse garoto aqui Olha a grossura Comendo dentro do coxo, repara Os carneirinho aí com 21 dias de vida Né, filho dessa ovelha Com esse carneiro aqui Com esse carneiro branco E olha Olha só 21 dias já Já comendo Está beleza Uma coisa que eu queria que não acontecesse Pessoal Era que ele entrasse dentro do coxo para comer E o filho da manhã aprendeu a entrar Repara só Querendo morder a ponta da manhã Por que pessoal? Eu não queria que ele entrasse dentro do coxo Aprendesse a entrar Porque ele mija, né? E E a ovelha não come mais Né Mas depois eu vou estar colocando um pau ali em cima Para ele não estar entrando Né Porque é para ele se desacostumar Né Porque é ruim pessoal Porque Ele começa a pisa no chão Aí pisa dentro da ração Né E pode cair de mau jeito Porque esse coxo de cano é liso Que é a beleza Pode cair de mau jeito Se machucar E aí Vamos dar um jeito aí Para estar evitando isso Quero mostrar a vocês também Roxinho e roxedo Como estão Bem gordos Graças a Deus Engordaram bem Esses dias que estão parados Agora eu não estou trabalhando mais com eles Roxinho está ali Eu botei cílio e farela aqui no coxo Ele não quis Está ali Começar o cílio Se fosse para ele comer só o cílio Ele não estava comendo Repara Aqui foi um pouco de cílio Que sobrou no No baldinho Aí eu botei ali Para depois botar no saco Ele está comendo Deixei ele comer Se fosse para ele comer Ele não ia comer As ovelhas estão ali em cima Depois eu vou estar juntando Esse carneirinho de quatro pontas Pessoal Com esse daqui Que é o que a gente Fizou na mamadeira Que é para ele ficar junto Não é ficar uma parelhazinha Porque depois a minha vontade É de fazer uma casinha aqui Né Aí eu já coloco os dois juntos Está ventando Que só uso por aqui Olha Olha o pé de De Seriguela Quando está bonito Era o capim Que estava matando ele Pessoal E eu pensei que era ele Que não estava prestando Quando ele Quando a gente cortava o capim Ele ficava Botava as folhas Ficava bem bonito Aí quando o capim Crescia Que ficava da altura dele Ele morria E eu pensando Que era ele Que não prestava Era o capim Que estava matando o pobre Depois que eu acabei Com o capim Ele ficou bonito O pé de azeitona Está ali Está bem bonitinho também Então a gente vai fazer sombra Pessoal Tem que fazer sombra aqui Que é para colocar os carneiros No verão é muito quente Muito quente mesmo Depois eu vou estar plantando Um para aqui assim Porque faz sombra aqui Para o lado da casinha Dos carneiros também A vaca aí Chegou já Para comer a ração dela E é isso pessoal Nosso fim de tarde Aqui mostrando um pouco Dos animais Para vocês Olha o rio preto Não moreno Esse rio preto é outro Ele está brilhoso Olha O nome dele já vem Para cima da ração da mãe Estão grandinhos Né pessoal Será que vai Sair os dois De quatro pontos Será O rochedo tem quatro pontos A mãe tem pontos Né Será que vai sair Os dois de quatro pontos Olha Ficou menos Que sabe beleza Viu pessoal Olha Comendo uma silagenzinha E Olha O meu sonho ainda É ter a ovelha De quatro pontos Vamos ver se um dia A gente consegue Apurando a raça Olha Comer o silagenzinha Agora vai beber uma aguinha Hum Como é bom para ele Né pessoal Ó O flash de meu celular Desligou Se fosse com a outra lâmpada Já Já ia ficar bem escuro Aqui né Bem escuro mesmo Olha aí pessoal Como é bom para ele Né Ó Bebe água Mamas Né A ovelha é boa de leite Essa ovelha Aparentemente Pessoal Ela está bem magra Né Bem magra mesmo Né E eu pensei Que ela não ia Dar conta De criar os burreguinhos Porque ela estava magra Mas graças a Deus Ela é uma ovelha magra Mas Criadeira Por isso que ela é magra Né Porque as vezes a gente vê Uma ovelha bem gorda Né Bem gorda Aí pensa que vai criar bem E as vezes não cria Né E as vezes a gente vê Uma ovelha magra Dessa pequenininha Que ela não é uma ovelha grande É uma ovelha pequena Né A gente não dá nada por ela Mas ó Parei o dois burreguinhos E criou bem Né Que nem a mãe do gêmeozinho Que tem ali em cima Né Que um morreu E o outro está ali Né Dos que eu criei Na mamadeira Uma ovelha bem bonitona Daquela Quem conhece o canal Aí sabe Qual era a ovelha Né Uma ovelha bem bonitona Com muita raça De santinês Né E pariu Os gêmeos E não criou Né Não criou eles Né Aí é onde a gente vê Né Uma ovelha daquela Com tanto porte Pra criar É Os seus burreguinhos E não criou Né E uma dessa Não é tão fraquinha Acaba não dar nada Por ela Mal feita Mas criando aí Os burregos Bem criados Né Aí é onde eu entro Com aquela parte Que boniteza Não se põe a mesa Né As vezes a gente precisa Do animal arrumado Porque não é todo Animal arrumado Que vai dar ruim Né E também não é todo Arrumado Que vai dar bom É igual esses aqui Né Não é todos Mal feita Assim que é boa Né Que as vezes a gente vê Uma ovelhinha sofrida Dessa E não dá nada Por ela Mas é onde a gente Se engana E criando dois Burregos bem criados Né Aí É mais pela raça Né pessoal Essas ovelhas Gostei demais Criar essas ovelhas De ponta Porque elas são As ovelhas Bem criadeiras Gostei muito Dessa raça Muito mesmo pessoal E fica a dica Aí Se vocês quiserem Comprar uns animais Pra você E se preocupar Menos com Com remédio Com tudo pessoal Tudo 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 Essas ovelhas Essas ovelhas Da raça de ponta Por isso que eu estou Criando ela E se Deus quiser Eu quero crescer Essa raça Pra mim Ter pra vender Para os criadores Eu sei que aqui Ninguém dá valor Porque eles gostam Mais de Dorp Santinês Né Eu também gosto Mas pra mim É uma raça Que eu gastei mais Mais remédio Mais tudo Com elas Dorp Santinês Né Agora essa raça Aqui de ovelha Essa Até agora É umas ovelhas Top Um Umas ovelhas Que você não precisa Estar se preocupando Muito com elas Não Esse é o vídeo De hoje É só mostrando Os burreguinhos Aí 21 dias de vida Beleza Valeu Fica com Deus E até o próximo O que vocês acham Dos burreguinhos Que estão se desenvolvendo bem E aí Tchau.